o pessoal muito bem-vindo ao canal estamos aqui para mais um vídeo então no vídeo de hoje vou estar dando para vocês aqui uma dica bem interessante tá sobre três coisas tá que podem fazer o carro de vocês entrar errado na baliza não sei se vocês já perceberam às vezes pode fazer baliza aí uma hora entra um dia você faz está entrando um pouquinho mais colado no outro dia mais afastado então vou até mesmo não queimar faixa ou entrar afastado demais e prejudicar ele na prova e atrapalhar no treino eu vou passar três coisas aqui que são importantíssimo para vocês fazer desde o início do treino e principalmente na prova para que isso não venha da errado tá e botão vou estar passando três coisas né que fazem o carro de vocês entrar errado na baliza alguma você já sabe como por exemplo marquei o ponto errado ou seja marquei escondi o ponto passei do ponto ou dei antes da marcação isso faz o carro entrar errado na baliza é vocês marcarem a baliza errada também faz o carro vai entrar errado na baliza então tem coisas que o aluno todo o aluno que tá treinando já sabe que isso vai atrapalhar na prova tá mas por exemplo eu vou passar aqui para vocês três coisas tá que vocês às vezes fazem no treino não percebem isso pode dar errado na prova pode dar errado no treino confesso que quando eu comecei a trabalhar de estrutura eu achava que isso não atrapalharia mas atrapalha eu percebi que isso atrapalha então corrijo muito meus alunos nesse sentido né então vou tá passando pra vocês aqui também no canal para você estar ciente e aprender isso também primeira coisa que faz é o carro entrar pode fazer além das outras coisas que eu falei entrar errado na baliza é o ajuste pessoal isso faz total diferença trabalho por exemplo aqui vou ajustar meu carro não faz na prova eu tô com o braço muito em cima do volante normalmente quando eu arrumo o carro o meu punho aqui ele fica alinhado aqui com o volante não tá tô muito para frente então isso atrapalha porque meu carro fica mais para frente e na hora de eu fazer a marcação que tem que marcar a primeira marcação vai dar diferença que você vai estar vendo em outro ângulo então isso faz total diferença por exemplo aqui vou mexer no encosto do banco muito pra frente vai dar diferença se ficar muito para trás também vai dar diferença ficou até desconfortável então vocês ajustem sempre do jeito só tá vendo aqui vocês vem não dá diferença então quando vocês estarem o encosto do banco aqui ó que que vocês fazem ajustou o banco vocês vão afundar a embreagem para ver se tá legal tá se a perna não tá muito esticada se não tá muito flexionada vamos ver se tá afundando se tá confortável beleza o segundo passo é vocês mexerem no custo do banco botar o braço no volante ver onde tá batendo a marcação de vocês a minha tá vendo marca no pulso ó certinho então aqui é minha marcação então vai ser sempre aqui ó então não dá diferença meu braço fica levemente flexionado se vocês ficar com o braço esticado já vai ver tem um outro ângulo de visão quando marcar o primeiro ponto então isso vai dar diferença na baliza então ajuste o banco de forma correta bota a mão no volante para ver se dá sempre de um jeito só para vocês fazer isso todo treino fazer isso principalmente na prova tá então isso é um do primeiro item que faz com que o carro pode estar entrando errado na baliza é o ajuste tá no banco do carro essa primeira dica segunda dica tá como eu falei quando o aluno vai pegar a primeira marcação ele vira o rosto para trás para pegar a primeira marcação então tem aluno que por exemplo uma vez ele olha assim ó com a cabeça afastada do encosto do banco aí na outra marcação ele faz assim observe quando vocês estiverem treinando que vai dar diferença tá vendo uma hora você vai marcar assim outra hora você vai marcar assim então isso vai dar diferença alex que que eu faço procurem fazer sempre do mesmo jeito a acostumei marcar assim encostado então marca sempre assim costumem marcar assim afastado então procurem marcar sempre assim então esse é o segundo item tá que faz toda a diferença tá na baliza e o terceiro item é o volante pessoal tá vendo aqui ó quando você vai marcar o pronto por exemplo primeira marcação vocês vão virar o volante todo para a direita não vai mais mas normalmente vocês afrouxam só um pouquinho e eu costumo deixar essa aqui diagonal ainda só afrouxa um pouquinho deixa em diagonal tá então é uma postura única que eu tenho né para passar para os meus alunos porque se você ficar apertando muito tá com o tempo vai danificar a direção do carro então sempre afrouxa um pouquinho a longo prazo vai a longo prazo vai prejudicar a mecânica do carro do volante então você sempre afrouxa um pouquinho mais uma coisa vocês afrouxar isso aqui agora se o aluno vai andando com o carro e quando vai ver o volante até aqui ó olha a diferença sem ele perceber já tá aqui então isso dá diferença na baliza demais da conta eu sempre às vezes eu pego meus alunos que eu não vou ver afrouxando não mantém o volante joga tudo e afrouxa só um pouquinho eu costumo deixar sempre um diagonal um pouquinho então se vocês afrouxarem demais vai dar diferença na baliza então esses três itens que eu passei aqui é fundamental tá para colaborar para o desempenho de vocês na baliza tá bom então tô passando aqui no canal eu acho que essa dica é muito importante para estar ajudando vocês e reforçando vocês aí nos treinos na prova tá então muitos alunos talvez não tem essa ciência como falei quando eu comecei a treinar como instrutor também não sabia que se daria diferença mas ao longo prazo fui percebendo que dava diferença com meus alunos nos treinos então depois que eu comecei a corrigir então tem dado super certo então se liga em todo toda a dica que você puder pegar na baliza é um detalhe assim simples mas pode estar ajudando vocês né no desempenho de vocês no treino e na prova então é isso pessoal espero ter ajudado vocês aqui essa dica aí tá essas três dicas aí para estar ajudando vocês no desempenho de vocês tá bom e sucesso aí para vocês nos treinos na prova tá que dê tudo certo então peço para você que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal ativem todas as notificações tá para toda vez que eu colocar um vídeo que você está recebendo de primeira mão indique para os amigos conhecidos se gostar do vídeo pessoal dá um joinha aí tá pro youtube entender que o vídeo tem conteúdo e tá divulgando para outras pessoas beleza então obrigado por ficar comigo até o final então abraço a todos e até o próximo vídeo